Olá, boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, senhoras e senhores. No vídeo de hoje, mais uma vez, vamos adentrar nas páginas obscuras da Deep Web. Na verdade, vamos ver os comentários de páginas de hentai. Faz pouco tempo que eu trouxe um vídeo assim e eu gostei muito de gravar. Vocês também pediram pra gravar mais vídeos assim. Então hoje eu vou procurar juntamente com vocês alguns hentaizinhos. Eu tenho um em mente, cara, que eu não esqueço o nome, mas eu vou pesquisar aqui junto com vocês. Pra eu ver se eu acho ele. Bom, enfim, vamos começar com Kaifuku. O resto não importa, eu só sei pronunciar Kaifuku, o resto é meio complicado. Bom, minha opinião sobre Kaifuku é que se você não tiver assistido, permaneça sem assistir. Tipo, não é um anime terrível, 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 terrível no nível Otomidori, mas também não é um anime muito bom, né? Carai, vim bater uma, mas fiquei preso na história. Mano, é que Kaifuku, cara, é muito mais focado na história do que na parte de hentai. Tanto que mesmo uma versão sem censura do anime, não chega a mostrar muita coisa pra ser considerado 100% um hentai. Então quem vai assistir na vontade de afogar o ganso, acaba ficando preso só na história mesmo. Isso é mesmo um hentai? Que maravilha. Tá vendo, mano? Isso aqui simplesmente é um anime da família brasileira, cara. Cara, só digo uma coisa. Pesado. Se tu veio bater uma, vaza. Foda-se, meu irmão. Já vi esse hentai seis meses atrás batendo uma e agora tô repetindo e batendo uma de novo. Vim bater uma e fiquei tipo, que porra é essa? Aqui podemos ver dois tipos de pessoa. O cara que já desistiu completamente da vida e nada que ele veja pode abalar ele. E a única coisa que ele quer é bater uma e ser feliz. E temos aquele cara que ainda tem consciência do que é certo ou errado, né? Infelizmente eu sou o primeiro. Vim pela história. Que história boa. Um dos poucos hentais que já vi só pela história. É, enquanto alguns estão criticando, tem bastante gente elogiando a história, mano. Mas mesmo assim eu não vejo tanto motivo pra elogiar, assim, a história. Pra mim é uma nota sete pra história do anime. Bom, agora vamos ver os comentários de um anime que é bem famoso. Que é nada mais, nada menos que Overflow. Porra, velho. Eu achei que era anime. Eu não consigo acreditar que existem pessoas que não têm a capacidade de ler a categoria do anime. Pra saber se é hentai ou não. Acabei com minha depressão. Mano, desde o lançamento de Overflow, cara. A taxa de pessoas com depressão despencou, tá ligado? Simplesmente a magia de Overflow consegue curar até os cegos, mano. Quem dirá a depressão. Assistir esse é fácil. Quero ver assistir o Tomidori. Por que esse cara tá comparando o Overflow com o Tomidori, mano? Não tem, tipo, não tem sentido nenhum, cara. Overflow, tu pode botar um domingão, tá ligado? Churrascão com a família, com os tios, com os vôs, as primas. O ambiente simplesmente vai mudar na hora, cara. A magia toma conta de todo mundo nesse exato momento. Agora, se tu botar o Tomidori, tu vai ser expulso de casa e provavelmente vai ser desertado. Tá vendo a diferença dos animes? Não gostei muito porque ela não teve muita reação de dor. Então achei meio sem atuação. Eu juro que é a primeira vez que eu vejo alguém reclamando de expressões faciais e errentais. Cara, são desenhos, mano. Não são atores. Quero expressão, vai assistir as novelas da Globo. Mas aqui embaixo ele deu nota 8, então mesmo assim ele deve ter gostado do anime. É bem legalzinho. É equilibrado com romance. É, tirando o detalhe que é um romance entre três irmãos. Tipo, tá tranquilo, pô. Tudo normal aqui. Um belo romance. Ah não, mano. Por que eu fui assistir isso? PQP. Mano, por que o cara tá reclamando que assistiu Overflow, cara? Overflow é uma das sete maravilhas do mundo. A gente acabou de sair de Kaifuku e tinha um monte de gente elogiando lá. E agora em Overflow eu não vi um elogio até agora. Boku no Pico é pior ainda. Ó, cara, vai tomar no meio do seu... Para de comparar Overflow com esses animes de doente. Você não sabe o que é um anime de qualidade. Que inveja. É, que inveja do cara que tá macetando as irmãs dele, né? Seu doente. Queria ser ela. Será que dói? Carai, God. Isso daí não é ideia não, hein, boy. Esses papos aí tá um pouco estranho, não acha não? Nunca mais confiei ninguém naquela porra de Insta. Eu vim ver achando que era anime de comédia. Não é, tá aí. Caralho, mano, tadinho. Pô, mas tem um pouquinho de comédia em Overflow, pô. Mas acho que não é o tipo de comédia que esse cara tava esperando, né? Gente, como vocês gostam disso, o cara simplesmente fez aquilo com uma mulher e vocês estão adorando isso. Acho que suas saúdes mentais acabaram. Calada, isso é muito bom. Continua falando isso até você vai junto. Do nada, tem uma menina militando, velho, num hentai. Não é possível, cara. É que eu não vou mostrar aqui, mas tem bastante comentário falando o óbvio, né, mano? Em nenhum momento as meninas foram violadas sem elas quererem, tá ligado? Eu acho que eu já tô falando demais, né, mano? Mano, olha essa merda aqui, cara. Eu poluí completamente o meu story. Visualizei todo o site de hentai que tinha aqui. Me arrependi de não ter visto no navegador anônimo. Tchau, tchau.